E aí pessoal, eu ia começar aqui falar alguma coisa sobre a pia, sobre o fato de que não tem pia aqui na nossa cozinha, mas apareceu aqui a história de que a Lucinda tá grávida, ou melhor, a Lucinda tá grávida já, que a Lucinda tá tenta beber. Eu não sei se eu mando eles pro hospital ou não, vocês viram ali, né? Eu nem tinha me tocado, tá? Eu ia começar a falar sobre outras coisas, nada a ver. A Lucinda tá com fome, ela não quis nada, nem menino, nem menina. Eu não sei o que é. Eu sei que dá pra... Tem alguém que veio me falar, olha, come melancia, eu sabia que dava pra fazer isso, mas não quero fazer, eu quero deixar. Vai, vamos pro hospital. Luli, cadê? Cadê o traquinho que aparece no hospital? Ah, não sei o que é. Vai, vai. Será que vai pro hospital? Não, não, deixa quieto, não vai pro hospital, não. Pode colocar... Não. Tem aqui mesmo, nós queremos ver o bebê nascer. É, perigo que ela pôs essa roupa, né? Vocês viram que ela tava com a barrigona, né? Vocês estavam certos. É por causa dessa roupa aqui que eu não aparecia. Vamos ver se eu consigo trocar a roupa dela. Não dá, cara. Quando a pessoa tá tendo bebê, não dá pra fazer absolutamente nada. É muito chato isso. Joey, vem aqui acompanhar. Não, vai, sai daqui. Olha lá, ó. Não. Ai. Vem aqui, Joey. Ele ia dormir. Ah, não, ele já tinha acordado. Eu, que monte. Cara. Então, eu tirei aqueles pelos muito exagerados dele, mas eu deixei ele com um pouco de pelo. Ah, não, não, né? Ele é homem, né, gente? A Lucinda tem um monte de pelo e fica estranho, né? Vai, vai. Esse bebê não nasce. Que chatice. Ai, ai, vai, Lucinda. E o neném vai nascer com fome, porque ela nasceu. Ai, meu Deus. Eu não vou poder escolher os dois traços de personalidade. Eu odeio isso. Só por causa dessa fome. O resto, ela tá perfeita. Lucinda, você faz um favor, minha cara. Olha lá, onde ela tá indo? Não, eu não quero que vá ter o bebê no hospital. Não, Joey, não vá. Que coisa? Eu mando aqui. Vai até aqui. Nós queremos assistir o parto. Vamos fazer um parto de cócoras, um parto na banheira. Aquela coisa bem assim, natureba. É! É uma menina! É uma menina! Ah, é uma menina! Ah, ela nasceu amigável. Ufa! É só por causa dessa comida, ela nasceu amigável. Mas tudo bem. Tá, tá. Pelo menos é amigável, não é ruim. E provavelmente eu escolheria amigável. Ela, ok? É uma menininha. É a ela. Ela, Cindy, ela. Vai ser gênio, né, gente? Vamos pôr gênio, porque gênio é muito bom, como eu sempre digo. Gênio ajuda com... Mais uma menina! Outra amigável! Duas meninas! Cara, a gente vai ter duas meninas! Oh, menina! Menina, nome! Ai, tô perdida! Não tava... Não tava esperando. Vamos pôr Cindy, então? Cindy e ela. Não, não, porque... Porque eu não sei, porque eu não sei mesmo. Cindy e ela. Cindy. Cindy. Ok. Eu não tava chamando ela de Cindy, eu chamava ela de Lully mesmo, né? Então, beleza. Vai. Cindy e ela. Cindy e ela. Cindy e ela. Two little girls! Vamos ver elas nascendo. Não nasceu nenhuma pelo chão, não, né? Tininha! Quem nasceu primeiro? Ela! Ai, meu Deus. Quem que ela puxou? Tudo bem? Não quer ter outra? A outra nasceu no chão. Acendi. Tá, põe ela. Ai, que bom que são meninas, que daí o quartinho ficou perfeito. Não, não, não. Primeiro, peraí, peraí, peraí. O Cindy. Ei, ei, ei. Calma, calma. O que é que aconteceu? Meu Deus, olha o braço. Olha o braço dela. Isso é estranho. Dá mamar pra ela. E daí a gente põe lá. Não, só dá mamar, né? Vamos viajar muito a maionese. E vamos ter que colocar um outro bercinho. Arrumou o braço? Tudo jóia? Beleza. Depois pega da mamar pra essa aqui também, pra Cindy. Essa aqui, coitada, né? Vamos ver como é que é a carinha da Cindy? Cindy! Elas nasceram de olhos escuros ou claros? Me parecem escuros, mas os dois olhos claros é impossível. Ai, gente, eu não consigo distinguir, mas pra mim tá escuro. Pra vocês vai tá mais ainda. Vamos lá, vamos pôr só o bercinho aqui rapidão. Duas menininhas! Que fofo! É, aqui... Não, vamos só trocar. Peraí, peraí. Peraí, bichinho. Você vem pra cá e você vai pra lá. Vamos deixar os dois assim, né? Não, mas tem que deixar um pouquinho. Isso aqui é separado, ó. Não assim, né, Giovanna? Sim. Awesome! Lindos! Vamos deixar... Aqui. Eu nem sei pra que serve isso daqui, mas... Não vamos deixar muito no meio do caminho. Joia! Ah, ficou joia. Ficou belezinha. E depois pode colocá-la aqui e ir comer. Ó! Teve gêmeos! Duas gêmeas! Duas menininhas! Vamos lá fazer a pia agora. Vamos fazer a pia. Beleza! É... Gente, e agora? É... Duas meninas! Vamos pôr aqui a pia? Não sei, eu gostava desse meu negócio aqui, mas tudo bem. Muito bonito esse enfeite, né? Não sei de onde surgiu, não. Eu quero ele virado! Aí, pôs... Dã! É... Pia! Vamos colocar bem do lado o fogão. Qualquer coisa, se pegar fogo no fogão, a gente joga a água dali pra lá. Tô brincando. Lucinda! Tudo bem? Vai comer? Joe! Ele quer uhu com a Lucinda. Não vai comprar. Nunca compro cadeira pra minhas crianças. Ele quer fazer carinho na ela. Como é que elas estão falando nisso? Todo mundo bem? Tranquilas? As duas acordadas... Tem um dó de deixar a bebê acordada no berço, cara. Eu nunca deixava a minha. Não tinha coragem. Mas tudo bem, né? Esse é só um jogo. É só um jogo. Ele também quer fazer carinho na Cindy. Mas antes de eu ir aqui tomar um banho, fazer um xixi... Tem como tomar banho nesse banheiro? Não, né? Esse banheiro aqui é só pra... É só pro básico. É um lavabo. Como diria meu pai. Lavabo. É... Depois de tomar um banho... Banho não. Ele tem que trabalhar hoje? Ele começa em duas horas. Não. Cadê o carro? O carro? O carro... Tá aqui. Vem pegar a gente na curva. Lu. Tá feliz? Mas vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Onde o Joey acabou de chegar. Vamos ver quantos pontos. Ai, dura que ela não ganhou quase ponto nenhum, cara. Porque ela não queria ter menino nem menina. A gente nem foi no spa. O que ela quer? Ai, vamos... Vem a casa, Lucinda. Entra na carreira de escrita. Não, onde que a gente tava? Cadê? Jobs. Beleza. Vai lá. Ela vai sair. Vai até o... Gente, eu sei que vocês querem ver o parque. Mas será que eu vou com a Lucinda no parque e com o Joey? Ou será que eu espero as crianças crescerem? Melhor... Vamos só os dois? Não sei. Parque é legal com criança, né? Mas... Vai lá. Ela vai ter que ir na prefeitura e vai chamar uma babá pra olhar as crianças enquanto isso. Como o jogo sempre faz. É... Ó, daí acho que eu vou escolher isso aqui e vou comprar pra ela. Eu preciso dar pontos, né? Alguém me falou de usar o gênio também. Vai perguntar se eu quero... Você vai no carro do Joey? Pode chamar a Babysitter. Estamos lá na Samba... Ah, é. Hoje nós vamos recuperar o carro que está com a malvada... O Joey acabou de ir para o emprego pela primeira vez. Ah, tá. Eu falei que ele não tinha ido na outra ainda. Então, vocês me contaram, galera. Que ele, na verdade... Eu coloquei ele na carreira de ciências por causa das habilidades dele. Não por causa dos traços, né? Porque os traços realmente não tinham nada a ver. Mas ele tem todas as habilidades necessárias. Nossa, que lindo lá dentro, cara. Olha. Uau. Sim, queremos ser lá. Olha lá. Ai, não. Cadê? Ela quer ter um filho com o Joey. Pontinhos. Ela quer ir no spa e ganhar uma massagem. Mas tudo bem. Vai, vai. Vamos comprar a banheira. Certo? Não. Vai para casa, filha. Vai para casa. Quem que está cuidando dos bebês? Ai, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, vamos deixar ela ir em um lugar. Quer ir no parque, Lucinda? Vamos lá no parque? Só a Lucinda. O Joey está trabalhando. Eu não sei como é que funciona o parque, tá, pessoal? Venha cá. Oi, o quê? O que aconteceu? Lucinda. Meu Deus. Me assustaram. Beleza. Chegamos, chegamos. Olha o parque. Oi, rapaz. Venha conhecer o Fahed. Olha que bonito que é, cara. Olha só. Vamos falar oi para o Fahed. Nada de fufufufufufu, hein? Coisa feia isso. Ah, o cara é divertido. Está batendo o maior papo com a gente. Ai, eu poderia ganhar esses pontinhos. Tá, vamos. O que ela quer agora? Escreviu um novel. Ai, acho que eu vou tirar. Ah, não. Vamos colocar aqui. Vai, vai, vai. Perguntou? Aí. Beleza. Garantindo pontinhos. Now it is. Oh. Vamos ver, vamos ver. Vocês querem ver, né? Olha só que coisa linda. E não dá para a gente andar no negócio? Ah, eu tenho... Posso causar um tema? Como assim? Não sei. Assombrado. Eu tinha escolhido assombrado. Não vi. Não sei. Não aconteceu nada. Posso vir aqui? Aqui! Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ocinda, cadê você? Vai lá. Eu posso ficar dentro? Tipo, seguindo ela? Cara, vai ser o máximo isso. Eu nunca fiz isso. Ah, e por favor. Lucinda. Cara! Ah, eu quero ficar de costas. Assim. Ah, Lucinda. Não. Segue ela. Ah, mas eu quero ficar, sabe? Vocês sabem como, né? Como se fosse POV. Point of view. Ah! Ah, cara. Que demais. Ah, cara. Muito legal. E ela ficou com medo. Ai, coitada. Lucinda. Cadê você, Lully? Cadê ela? Tá vomitando. Eu juro que eu vi ela fazendo. Tudo jóia? Eu quero. Cadê? Ó. É muito assustador. Ela falou. Vamos ver como é que é testar. Como é que eu faço para testar? Se tu testar para... Cara, é pior que é uma coisa meio rollercoaster tycoon mesmo. Vamos de novo. Eu quero o tema... Maravilha. Maravilhoso. Sei lá como é que é a história. Ah, cara. Eu queria seguir junto com ela. Vocês... Será que tem alguma... Se duvidar, vocês sabem, eu não sei, né? Não. Não quero tirar foto. Luciano. Vamos deixar assim de novo. Olha. Thrill ride. Ah, mas podia ter mais carrinhos, né? Seria mais... Olha um looping. Ai, gente. Eu sou apaixonada por montar ruins. Tem um parque nos Estados Unidos. Não é um, né? São vários. Os Six Flags. Gente, como eu amo aquilo lá. Lucinda. Ah, bom. Eu ia falar. Filma aqui e você vai para lá. Beleza? E agora? Oh, ela curtiu. Viva! Gente, é lindo, hein? Vem aqui falar com o Farid lá, o Far fulano. Pergunta sobre a família dele. Vamos dar mais uma olhada aqui no parque, né? Para ver o que tem de legal. Ó, aqui é uma área para comer. Para, né? Fazer essas coisas. Aqui, aqui. É o que? É, 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 não some. Não. Ligar? Ah, tá, tá. Olha que legal. Eu não sabia que a gente tinha o poder de ligar ou desligar isso aqui. Conversar sobre a família. E aqui? Lindo. Olha! Oh! Que fofo! O sofá não faz nada? Eu liguei. Não faz nada? Ai, meu Deus, as crianças. Quem está cuidando deles? Cadê esse babá? Esse babá. O Max? Oi, Max. Você é o nosso babá? Ai, que lindo. Não, volta lá no Max. Eu ia ver... Sei lá porque eu cliquei na Lully. Max, faça um bom serviço, tá? Eu quero que as nossas meninas se aproximem bastante de você. Porque se você continuar bonito assim, nós queremos casar com você, talvez. Ou a ela, ou a Cindy, tá? Nossa, você é muito lindo, muito chique. Por que você está com isso? Não faça isso. Não vire esse olho para mim, não. Não gosto disso, não. Faça carinho nas minhas meninas, viu? Coitado, mas deve ser estranho, né? Não precisa se casar com alguém que você pegou no colo. Não rola. Só que eu não acho que ele está cuidando muito bem, não. Não estou gostando disso, não, porque ele não está cuidando da maneira que ele deveria. Afinal de contas, eles têm que pensar que são as minhas filhas. Olha, tem mais um rapaz aqui. Ai, o Xander. Meu Deus. Que invite a cuddle. Mostra para ele. Olha. Eu estou lá. A Giovana está lá. Abaixa. Como é que faz para abaixar tudo isso? Oi, Giovana. Ah, uma TV. Ah, a Giovana está empolgada assistindo TV, ao contrário de mim. O que é isso? A gente compra isso aqui? É uma lojinha tipo de souvenirs, sabe? O Joey Campbell foi para o trabalho. Vamos ver se é mais coisa. O Joey pegou a Cindy. O Joey está lá com as crianças. Ah, ele mandou o Max embora? Será? Ah, deu uma mamadeira. Ah, não. A gente já deu uma mamadeira. Põe ela lá. Depois pega a Cindy, que está brava aqui. Ah, Max. Mas você não fez o bom trabalho. As meninas estavam muito infelizes. Se o meu marido não chegasse, elas iam estar abandonadas. Não pode isso. Cara, muito joia esse Boardwalk. Nossa, são três TVs seguidas. Eu nem tinha reparado nisso. Ai, que lindo esse café, cara. Super amei. Vamos perguntar a carreira dele. Tipo, nem estou interessada, né? Ai, que fofo. Ah, dá para a gente tirar foto. Opa, dá para a gente... Uhul. Vamos tirar umas fotos bobas? Com a Giovana. Ah, por que tira foto com a Giovana? Vai lá, Lully. Pois tira sozinha, né? Nada a ver ficar tirando foto com a Giovana. Essa songa mal. Depois nós vamos lá ver. Oh, dare no Lully. Oh, dare no Lully. Tirar... Não, mas só com. Não deu? Não gostou? Deixa eu ver. Nossa, ela é bonita, né? Tá, então... Banheiros. Beleza. Mais alguma coisa que a gente não viu. Eu diria que esse parque é muito lindo. Ele é da Store da EA, né? O que tem aqui? Nada. Agora, nós vamos lá para a casa das loucas. Varridas. Não tem ninguém lá. Que joia. Vamos ficar de olho, porque sempre chega alguém. Lucinda, vem aqui. Começa... Opa. Cata aqui. Meu Deus, não dá para colher? Ah, deu. Vem colher aqui e vamos esperar as loucas chegarem. Ah, jardins. Que saudade dos meus jardins. Joi pegou ela. Ah, é. Vamos ver a nossa foto? Cadê? Ah, tem que pôr lá na nossa casa. Mas eu quero ficar aqui de olho, porque a hora que elas chegarem eu quero... Ah lá. Ah, não é. A hora que eu ver o meu carro... Aqui, come uma alface. Olha que legal, gente. Quer ver? Ó, ela está colhendo no pé, agora ela pode comer. Gente, isso é sensacional. É super inovador, né? Porque a gente tem que sempre ir para frente, sabe? A gente tem que fazer progresso e não regresso. Né? Volta aqui. Chegaram. Não. Que pestes. Então, eu estou tentando conhecer meus vizinhos. Está falando aqui que uma parte importante de você se integrar à sociedade é você conhecer os seus vizinhos. Só que meus vizinhos desaparecem, roubaram o meu carro, desapareceram e agora não voltam mais, porque eles sabem que eu estou aqui esperando a espreita. É... Eu ainda estou com fome? Come um cafezinho. E fica aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Você colheu tudo, tipo, a colher? Não colheu, mongona. Vem aqui. E o duro é que eu não sei no bolso de quem que vai estar esse meu carro. É de uma das... Das Melville aqui, né? Mas qual delas? Essa é a pergunta. Por que ela insiste em querer ir para casa? Não vai para casa. Está com saudade das meninas. Mas o teu marido está cuidando delas lá. Que ódio dessas Melville. Será que elas não podem estar aqui nessa lojinha? Eu... O cara que fez essa cidade está de parabéns. Essa cidade é super fofinha, viu? Anubis! Anubis! Gente, olha o nome dele. Pai... Pai... Fantasma. Pai... Sério, igual o nosso. A gente vai ter um pau... Um pau... Opa! Um pai fantasma também. Quem é você? Olha, vem aqui eu conheci esse rapaz. Ô, rapaz, por que eu não posso te conhecer? Uh, que bonitão. Quem que é esse? Pera aí. Pera, pera. Que nós vamos descobrir essa história. Quem é você, filho? Middle. Meio. Gente, de onde que surgiram esse pessoal aqui? O meio. Ah, eu acho que eu sei. Eu sei. Eu tinha feito uma família. Trocentos anos atrás. Eu não consigo conhecer ele, né? Aí eu não botei nome verdadeiro neles, porque eu ia matar todo mundo. Eu nunca mato ninguém. Eu ia matar todo mundo, mas daí eu desisti. Por isso que chamava pai fantasma. O outro chamava... Tipo, era filho mais novo, filho do meio, filho mais velho, sabe assim? Tipo, só pra eu não precisar... O que que é isso? Por que que tem essa estrelinha aqui? Tá, eu vou pra casa, vai. Vai pra casa, chata de galocha. O Joe já tá lá nos esperando, né? O que que nós precisamos? Ah, olha como ela é esperta. Ela já tá indo aqui fazer... Tomar um banho rápido. Rápido. Aonde você vai tomar o banho? Alguém falou aqui do pai dela. O pai dela dorme sozinha aqui, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. A gente não vai conseguir dormir agora, agora. Porque ela tomou isso aqui. Quanto tempo demora? 22 minutos. Ah, então venha cuidar das pequenas. Da Cindy e da ela. Da mamá. Faz carinho. Da mamá. Da mamá. Faz carinho. Ai, gente. Realmente, vocês tinham razão. Esse quarto ficou demais. É... Isso daqui tudo, não o tapete. Que o tapete foi eu quem fiz, né? Mas é... É do site Simcredible. São umas moças... Bom, imagino que seja moça. De repente tem algum rapaz mesmo, não sei. É... Elas são brasileiras. Mas elas fazem coisas por décimos há séculos. Só que esse set é pago. Eu achei injusto. Mas é pago. Injusto sim, né? Eu gostaria que todo mundo pudesse comprar. Mas olha, isso aqui é muito fofo. O que que é isso aqui, gente? E tem mais. Tem coisinha que eu não pus aqui, claro. Tem que trocar a fralda? Como é que tá a fralda dela? Ai, cara. Eu vou ter que vir daqui a pouquinho e trocar a fralda. A Lucinda tá acabada. Não, não. Desculpa. Venha dormir. Temos duas meninas, pessoal. Nem acredito. Ai, vamos pôr a almofadinha naquele lá. Tem que pôr a almofadinha, né? Não gosta das coisas de deixar feio. Ô! Joinha aí, sua almofadinha. Ai, meu Deus! Ai, sério, gente. Vocês não têm vontade de ter um bebê só de ver isso aqui? E daí aqui? O senhor... Vamos ver se a gente tá mais próximos. Não, peraí. Não. Eles só querem um Uhul, mas ele não quer ter filho ainda. Vem cá. 22 mil. Eles falaram de pedir o gênio. Eu não sei como é que o gênio funciona. Eu nunca tentei fazer pelo gênio. Essa história de trazer de volta alguém pelo gênio. Vocês sabem? O gênio aqui, acho que custa 30 mil, né? Só que vem fantasma ou vem pessoa? Boa pergunta. Porque a pedra filosofal custa mais, né? Oh! Primeira noite dormindo junto. Gente, o que são os lábios dela? Olha que lindo! Ela é refletida dentro do plombob. Ai, que lindo! Meio creepy, na verdade. Olha, olha esses lábios dela. Ela é linda, ela é linda. Espão! Sim, eu sei lá do que você tá falando, filho. Não estamos em grupo nenhum aqui. Olha como ela é maravilhosa, gente. Ela é perfeita. Ela é maravilhosa. O de olho é fofinho. Não é grande, mas é fofinho. Bom, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu sei que vocês vão achar que foi pouco tempo porque eu tive a impressão de que foi pouco tempo, mas eu preciso ir porque já deu tempo. No próximo episódio, nós vamos atrás do carro, tá? Eu tô cumprindo uma coisa de cada vez. Nós já fomos ao parque hoje. No próximo, a gente pega o carro da Lucenda de volta e aproveita pra ver toda a galerinha lá, né? A gente viu bem por dois segundos lá naquele primeiro vídeo. A gente vai ver mais, ok? E no mais, bom, tem mais um desejo aqui de ter um filho. Mas tá meio cedo, né? Vamos curtir essa, que daqui a pouquinho vai virar família perfeita. Mas é isso aí, galera. Nós nos vemos em breve. Ela precisa cumprir mais algum... Ó, só aqui. Vamos... Não, não, não. Eu vou comprar essa piscina. Essa piscina eu já posso comprar porque nós precisamos dos pontinhos e precisamos abrir um espaço pra mais desejos, tá? Então, eu vou lá. Piscina de hidromassagem. E vai ter que ser aqui fora, cara. Não me importa se os vizinhos darem uma olhada porque a gente tá com o corpo em cima. A gente não vai passar vergonha. Não é aqui. Não tem nada a ver com eletrônico, Giovana. Cadê? Tô procurando, tô procurando, galera. Tá aqui. Vamos comprar a mais barata? Né? Branquinha, mas a mais barata. A diversão é quatro. Aqui tem muita diferença? Não. Giovana, para com isso. É tacara pra caçamba. Vai, vai. É essa aqui mesmo. Branquinha? Tem certeza? Não escura? Ai, tô em duda. Dura. Opa, essa combina com playground. Tá, vamos colocar em cima desse buraco. Não, em cima desse buraco. Em cima daquele buraco. Eu não sei. Em cima de nenhum buraco. Aqui. Ai, gente, vocês não me ajudam. Eu peço opinião. Fala. Ai, onde que eu ponho? Não falam nada. Sacanagem, vocês não me ajudam. Tá, vai, vai. Coloquei em cima desse buraco. Ai, não interessa. Eu só quero ganhar pontinho, gente. Tá? Ei, viva! Já quer na piscina. Que é o Uhu com o Joey. Piscina. Já vai. Que piscina? Na jacuzzi. Ah, não. Quem tá chorando? Alguém fez xixi na calça. Eu falei que era o Joey que vinha limpar. Depois pode limpar dessa também. Ah, não. É. E é isso aí, galera. O nosso casal está finalmente junto na sua casa com as suas bebês, Cindy e ela. Nos vemos em breve, galera. Abraço. Um. Tchau. Um. Um. Obrigado.